Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é uma sobremesa que é muito fácil de fazer A gente não vai levar nem no micro-ondas, nem no fogão convencional, não vai para o forno Gente, é a sobremesa mais fácil que tem e fica uma delícia Bom, para essa receita a gente vai precisar de 300 gramas de nata Vamos precisar de um potinho de cream cheese, aquele potinho menorzinho Ele tem, deixa eu ver aqui, 150 gramas, tá? Um potinho pequeno de cream cheese, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado 100 gramas de queijo parmesão ralado, 300 gramas de goiabada, que eu cortei assim, ó Bem picadinho, quadradinho Vamos precisar também de bolacha maisena E vamos precisar de mais ou menos aqui umas 3, 4 colheres também de leite condensado, tá? E essa receita a gente começa por bater a nata E aqui pessoal, precisa tomar bastante cuidado no ponto, na hora de bater Porque senão vira manteiga, é uma nata, né? Então, a gente vai bater até ela ficar um pouquinho mais firme só, tá? Não é bater muito não Pronto Vamos colocar nata aqui E aqui então, a gente vai colocar 4 colheres de leite condensado Que eu já tenho abertinho aqui, ó Então, eu vou colocar 4 colheres Além daquela caixinha lá, tá? E agora, a gente vai bater então Até ficar mais firme Olha só Já chegou no ponto Que é aquele ponto Que não pinga mais, tá? É um ponto mais firme Vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? Ele fica mais firme E não escorre, ó Olha só Tá vendo? Esse é o ponto, tá? Aqui então, a gente já vai parar De bater E vamos acrescentar aqui Os outros ingredientes, tá? Agora aqui então A gente vai voltar aqui, ó Com o bolo Na planetária E vamos acrescentar O creme de leite Olha que fácil é essa sobremesa, gente Esse pavê Romeu e Julieta É maravilhoso, viu? E é legal que você faça essa receita De um dia pro outro Ah, e eu não sei se eu falei Mas a nata, ela precisa estar bem geladinha Pra gente poder bater Tá bom? Vou colocar aqui também Uma caixinha De leite condensado E a área vai ficar muito doce Gente, é um doce, né? Mas ele não vai ficar um doce enjoativo, não Tá? Fica um docinho legal Mesmo porque O queijo ralado Vai dar uma cortada aqui, né? Nesse doce Então fica muito gostoso, tá? Pode fazer Que fica maravilhoso Vamos colocar então Um potinho de cream cheese De 150 gramas E aí, pessoal Vocês vão me perguntar Yara Pode colocar requeijão cremoso? Poder, até pode Só que o requeijão cremoso Precisa ser aqueles De boa qualidade, sabe? Aquele bem durinho Bem firme, tá? Aqui então A gente já vai acrescentar também O queijo ralado E agora a gente vai misturar Eu vou tirar a planetária daqui Pra gente poder montar aqui O nosso pavê, tá? Vou só tirar da beiradinha Dar uma outra batidinha aqui É muito rápido de preparar Essa sobremesa, gente Muito rápido mesmo E fica maravilhoso E agora então, pessoal Não tem segredo A gente vai pra montagem Aqui do nosso pavê Vamos pegar esse creme Que a gente bateu Vou colocar aqui Uma camadinha no fundo Pronto E agora aqui então A gente vai colocar A bolacha maisena Eu tenho aqui um pacotinho Mas se precisar Eu coloco o outro, tá? Aí vai defender muito Do tamanho da sua travessa E hoje eu estou fazendo aqui Olha essa minha travessa redonda Uma mais inteirinha E agora Em cima da bolacha A gente vai colocar Pedacinhos De goiabada, gente Pode até colocar Mais pertinho aqui Da Peiradinha do prato Pra ficar bem bonitinho Vai separando os pedacinhos Agora então A gente vai vir Com uma outra camada Do nosso creme, tá? E vai espalhando Assim, ó Principalmente Em cima das bolachinhas Ó Nessa Vira A gente vai passar Com aanzi Em cima das bolachinhas DYNX Analgenommen Fim Em cima das bolachinhas Ü Cindy O ul A gente vai fazer Vamos lá Em cima das bolachinhas Pi Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui eu já vou finalizar o meu, porque a minha vasilha não é muito alta. Se inscreva. Eu vou derreter um pedaço de goiabada num pouquinho de água pra gente poder decorar aqui em cima, tá? E agora aqui, pra gente fazer essa caldinha, eu utilizei um copo americano de água e meio pacote de 300 gramas de goiabada. Então, 150 gramas aqui, tá? De goiabada. E estou deixando derreter. Quando ela acabar de derreter, aí eu volto com vocês, pra gente poder, então, colocar aqui em cima desse nosso pavê. Pronto. E agora, então, com a caldinha derretida, eu deixei ela dar só uma esfriadinha, tá? Ela tá morninha. Agora, então, a gente vai enfeitando aqui em cima, gente, ó. Enfeita aí do seu jeito. Enfeita aí do seu jeito. E agora, pessoal, como eu falei, a gente vai levar na geladeira. É legal que você faça essa receita de um dia pro outro, pra bolacha, dar uma, né, uma molhadinha. Então, sempre faça de um dia pro outro essa receita. Ela é muito fácil e super compensa você fazer, tá? E então, agora, eu vou esperar gelar esse nosso pavê Romeu e Julieta. E aí, eu volto com vocês pra mostrar como é que ele ficou, tá bom? Então, bora lá. Pronto, pessoal. Já estamos aqui no outro dia. E o nosso pavê Romeu e Julieta já está geladinho e prontinho pra comer, gente. Então, agora, eu vou tirar aqui um pedacinho dele, pra que vocês vejam como fica, tá? O pavê, como vocês já sabem, né, pessoal? Não tem como tirar muito certinho, não, né? O pavê, ele é mais molinho, mais cremosinho, né? Então, mas mesmo assim, eu vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Olha só. Gente do céu, vocês não imaginam, não? A delícia que é esse pavê, gente. Pavê Romeu e Julieta, com gostinho de queijo, de goiabada, no doce certinho, gente. De verdade, façam aí na casa de vocês, tá? Olha só que delícia que fica. E você pode também montar esse pavê em vasilhinhas individuais, tá? Pode ser em tacinhas e tudo mais. Fica bem bom também, né, vem? Nossa, fica bom demais, né? Fica bom demais, né? Fica perfeito. Se você é servindo assim, é individual. Mas, como é aqui pra casa, a gente coloca assim na travessa mesmo e serve assim, tá, pessoal? Ó, olha que delícia. Hum, olha a goiabada. Olha aqui, ó, o creme de queijinho. Meu Deus! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de pavê Romeu e Julieta. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais! Ó, retificando. Ela não quis deixar eu cortar pra experimentar, hein? Ela não deixou. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho